Estou aqui na Mário Assis Imóveis com um grande empreendedor, amigo nosso e, aliás, lançando um novo layout do seu site, da Mário Assis Imóveis. E com satisfação a gente vem até aqui, Mário, para falar um pouco desse empreendimento e falar também o que traz de novidade esse novo site seu. O merchandising dos parceiros que a gente ficou sabendo que está diferencial também. O que você pode nos contar a respeito disso? O nosso boa tarde, satisfação tê-lo aqui através do Voz da Bahia. Boa tarde, Marcos Augusto, boa tarde a todos os assinantes e o público do Voz da Bahia. Muito prazer a gente, primeiro, receber recebê-los aqui, aqui na sede da Mário Assis, e dizer que a gente sempre procura inovar, procura sempre buscar o novo, com conceito, com muita pesquisa de mercado e sempre querendo melhorar. Nós percebemos que, realmente, nosso site era um pouco deficitário em algumas coisas que a gente queria. E modificamos. A parte de mercenidade mesmo dos nossos parceiros, que a gente priorizou as marcas também, não só nossas marcas, mas também as marcas de quem nos valoriza e que nos dá apoio. Também no novo site, na nova parte do site, até a configuração das imagens dos imóveis, são mais específicos, são mais claras, são mais nítidas, são mais claras. Também é uma coisa importantíssima, que todos os imóveis hoje nossos têm o Google Maps. Então, o cliente, a partir do momento que ele clica no imóvel, ele vai saber latitude, longitude, onde se localiza, entendeu? Então, tudo isso que a gente está fazendo permite melhorar e dar um melhor atendimento para o nosso cliente. Explica melhor sobre o Google Maps, porque é interessante que o cliente quer saber o endereço do imóvel que ele está comprando, a localização exata do imóvel. Então, no Google Maps dá essa vantagem para o cliente, Mário? Dá essa vantagem. Inclusive, ele vê o imóvel através da minha via satélite. Então, isso, isso, isso a gente buscou, nós pesquisamos, conseguimos. Também fora a parte do Google Maps, a gente também vai trabalhar com contato online direto. Ou seja, é muito mais rápido, muito mais fácil. Quando temos uma pessoa para ficar somente com o site, para poder dar ao nosso cliente esse feedback rápido, ou seja, acessou o contato, e na mesma hora a gente já responde para o cliente. Com certeza, imobiliário é muito mais rápido. Agora, saber de valores. Por exemplo, o cliente viu um determinado imóvel, digamos assim, um exemplo de R$ 150 mil. Aí ele quer financiar esse imóvel, quer comprar esse imóvel. O que ele pode fazer? Ele pode efetuar essa compra e financiá-lo automaticamente também através do site, Mário? Não, olha só. Ainda a gente, financiar pelo site ainda não, mas ele, por exemplo, ele lá pelo site, ele pode até simular financiamento pelo site. A gente quer ir e ter muitas novidades do site, é o que nós colocamos. Então, ele pode simular pelo site a parte de compra e até depois aí, o que acontece? Ele seleciona pelo imóvel, nós vamos simular. Ele só vai simular, só. Simular. Aí nós vamos mostrar o imóvel a ele, porque eu acho que a primeira parte da compra do bem, é o coração. É você olhar para o bem e você gostar daquilo que viu se interessar. Quando interessando, aí acontece, a gente vem para aqui, faz toda a parte de contratos e aqui, como também nós somos aqui, o Ministro Bancário da Caixa Federal, nós firmamos a parte de contrato aqui no nosso competente bancário. Muito bem. Fica até mais fácil para você que está em casa, também você ver as fotos e poder também perceber melhor o seu empreendimento. Agora, Mário, o contato imediato do Fale Conosco é interessante também, essa ligação com o cliente. De que forma o site vai dar também, essa rapidez também para falar com o cliente? A gente sempre tinha uma carência, porque até mesmo a gente vai falar sobre isso, Marcos, em relação a esse retorno online para o cliente, também nós temos também, junto com o cliente profissional, ele é responsável também para passar ao nosso cliente toda a parte de feedback. Porque o que acontece? Isso não é mal só da Maracir, eu acho que de todo o ramo imobiliário, é que a gente tinha um pouco de dificuldade de dar ao cliente como era a vida do imóvel dele dentro da Maracir. Então, não teve jeito, o que foi que nós fizemos? A gente tem uma pessoa hoje que é especialista nessa área, que ele quer que ela, é somente para isso, para dar o retorno ao nosso cliente, tanto pelo site, como também via telefone e via e-mail, para todas as pessoas que têm imóvel aqui, que possuem esse imóvel aqui, ou casa de aluguel, administração, para que realmente a pessoa veja que realmente ela existe dentro da empresa. Aquela confiança que ela nos deu, a gente está retribuindo. Por isso que eu estou dizendo que todo dia a gente pesquisa, a gente inova, a gente faz viagens, a gente toma cursos, para dar a vocês uma melhor qualidade de atendimento. E o pós-venda, como é que fica também essa questão do pós-venda e o marketing que é feito através do site? O que você pode falar? O cliente também vai ter toda a atenção devida aqui da Maracir Imóveis no site? Com certeza, você daqui a pouco tempo também vai ter com você, nosso cliente aqui, vai sentir realmente esse diferencial. Porque imagine você, a pessoa descobrir, depois de um tempo que mesmo pós-venda, mesmo depois de ter comprado um imóvel aqui, nós nos lembramos de todos os nossos clientes. porque hoje é muito mais caro você fidelizar do que você adquirir novos clientes. Então, essa é a nossa preocupação, de realmente oferecer aos nossos clientes uma melhor qualidade de atendimento, uma melhor qualidade de estrutura física, estrutura pessoal. Inclusive, nós fomos até agora agraciados com o prêmio de qualidade de atendimento. Então, para a gente... Porque não é só o Mário Assis, mas a equipe. Porque aqui nós estamos quase... São quase 30 funcionários aqui. Contando com corretores, parceiros, né? E com funcionários. Então, isso aqui, é graças a dizer assim, o nosso sucesso, não é só do diretor da empresa. É de todos, é de todos os nossos funcionários. Desde a nossa copeira, que vem todo dia aqui a Leve rindo, para trabalhar, dos supervisores, do pessoal de administração, do pessoal de bancário. Então, a gente luta realmente para... Assim, o nosso ideal, o nosso foco, é dar você aí o melhor qualidade de atendimento. Muito bem. Mário, agora, uma curiosidade nossa também, mais ou menos, quantos imóveis, eu sei que é um grande número, mas uma média, assim, de quantos imóveis tem a Mário Assis hoje, que está à disposição para venda e esperando por novos clientes? Marcos Augusto, aí agora você me pegou. Mas eu vou te dizer, mais ou menos, colocando os... Por baixo. Por baixo, os avulsos e os empreendimentos na faixa, na faixa de uns 600 a 600 imóveis. Todos eles vão estar disponibilizados no site? Todos eles, todos no site. Todos? Um por um, aí você... É, a partir do momento que qualquer imóvel que entra aqui na empresa, automaticamente ele é exposto no site. A gente não pega imóvel e deixa em carteira sem mostrar. Então, chegou aqui, todos os imóveis que nós temos são expostos no site. Agora, isso eu falo a vocês, pessoal, que não é só, que não é só casa, que às vezes você diz, ah, imóveis casa, não. Terrenos, loteamentos, prédios. Então, eu estou falando para vocês o montante e realmente o que a gente trabalha. E a gente tem também, mais ou menos, uma média de preços que a Mário Assis, desses imóveis, assim, mais ou menos, você tem algo que, em média, que possa nos contar também, assim, de a partir de quantos? Qual o valor aqui? Marcos, nós trabalhamos aqui com toda a C, para a C, para a C, para a C, toda a classe. Da classe A, classe B, classe C, classe D. Nós temos imóveis aqui hoje dos valores de 14, 15 mil reais para venda, até imóveis de 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões. Depende do cliente, né, Marcos? Depende do cliente e daquilo que quer comprar. Por exemplo, fazenda realmente tem um valor agregado mais alto, fazenda de 3 milhões, de 2 milhões. Tem terrenos aqui, por exemplo, que vem se adequar ao bolso de cada um. Terrenos de 100 centímetros para a área, que é terrenos de 14 mil, 15 mil, que financiam ainda, que se dá um sinal e financiam o resto até 40 vezes. O nosso assunto aqui é realmente realizar o sonho da pessoa ter a sua casa própria. Muito bem. Eu estou aqui feliz com o Mário Assis, com sua presença aqui no Voz da Bahia. Eu pergunto isso porque realmente é uma novidade esse novo site de Mário, da Mário Assis Imóveis, aqui do seu empreendimento. Eu quero destacar, desde quando a gente chega aqui, aqui na sua recepção, como a gente é bem recebido, o carinho que temos de seus funcionários e algo interessante. É o sorriso no rosto de todos eles. A gente brinca com todos, tem uma amizade muito grande, mas essa empatia que nós temos, sabe, de sentirmos também a alegria de estarmos aqui, é muito boa. E a gente agradece mais uma vez a você, deseja todo sucesso, Mário, a você, a toda a família Mário Assis Imóveis, porque, com certeza, é um grande empreendimento e nos deixa muito felizes e honrados de estar aqui trazendo isso também para o Voz da Bahia. Um abraço e que Deus abençoe grandemente. Bom, Marcos, eu te agradeço, agradeço a todas as pessoas, a sua equipe. para mim, é uma alegria muito grande recebê-los aqui. E também agradecer não só a... agradecer a Deus, né, e também a toda a minha equipe, porque são esforçados, são trabalhadores, são pessoas que eu aprendi realmente a amar e respeitar. Eu gosto demais da minha equipe. E também agradecer a todos os meus clientes, colaboradores, e chamar a vocês, que se um dia quiserem realmente conhecer a empresa, vejam o nosso site, se não quiserem vir aqui na empresa, vou tomar um cafezinho conosco, será um cafezinho muito grande. E espero cada dia mais tê-los perto de mim, Marcos, porque sempre vão ter novidades. Ok? Um beijão. Aqui é Mário Sins Imóveis. Novidades, você aguarde e você não perde por esperar o que vem de novidade por aí, que a gente vai trazer também através do Voz da Bahia. Fique ligado, novo site, sim. A gente em breve está lançando aqui mais um novo produto aqui na cidade, que vem agariar muito a classe B e a classe C. São 276 unidades aqui, imóveis, imóveis, dois quartos, a partir de prédio, né, a 500 metros, 300 metros da cidade, que acredito que até dezembro a gente esteja lançando, né, vai ser de duas construtoras, uma de Salvador, toda aqui, que é a Ebisa, e a Ebisa S.A. e a ABS, e o Luciano Cau, e o Dr. Cabarreto, e o Dr. Ivan, né, e o produto chama-se Morada do Recôncavo. Espere que vai ser o novo produto da Maria Assis, e outros que venham ainda aí. Então está aí, você não perde por esperar. Fique ligado no Voz da Bahia e no site da Mário Assis Imóveis. 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 Mário Assis Imóveis.